E vira, 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 vira Maria E vira, 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 vira Manel Vamos dançar o melhão, nossa linda tradição Vamos dançar o melhão, todos a bater na mão O nosso melhão é conhecido em todo lado Vem direito e no domínio, risos do passado O melhão para ser dançado, não tem nada que saber É só levantar as mãos e pôr os pés a bater São assim as tradições que temos em Portugal É todo mundo a dançar o nosso melhão nacional São assim as tradições que temos em Portugal É todo mundo a dançar o nosso melhão nacional E vira, 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 vira Maria E vira, 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 vira Manel Vamos dançar o melhão, nossa linda tradição Vamos dançar o melhão, todos a bater na mão E vira, 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 vira Maria E vira, 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 vira Manel Vamos dançar o melhão, nossa linda tradição Vamos dançar o melhão, todos a bater na mão As nossas tradições, nunca podemos esquecer Quem não dança esta dança, logo querem aprender Nosso melhão português, deixa o melhão português Deixar o povo feliz Esta dança pelo mundo representa o país São assim as tradições que temos em Portugal É todo mundo a dançar o nosso melhão nacional São assim as tradições que temos em Portugal É todo mundo a dançar o nosso melhão nacional E vira, 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 vira Maria E vira, 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 vira Manel Vamos dançar o melhão, nossa linda tradição Vamos dançar o melhão, todos a bater na mão E vira, 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 vira Maria E vira, 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 vira Manel Vamos dançar o melhão, nossa linda tradição Vamos dançar o melhão, todos a bater na mão E vira, 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 vira Maria E vira, 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 vira Manel Vamos dançar o melhão, nossa linda tradição Vamos dançar o melhão, todos a bater na mão E vira, 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 vira Maria E vira, 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 vira Manel Vamos dançar o melhão, nossa linda tradição Vamos dançar o melhão, todos a bater na mão